Oi, meu nome é Tássio e hoje é dia de trocar essa luminária folha daqui. Não adianta nada eu decorar o quarto todo, deixar ele bonito pintado e manter essa luminária horrorosa aqui em cima. Então hoje vamos trabalhar nela, fazer ela acontecer. Inclusive fiz uma pesquisa no Pinterest, essas são algumas das minhas referências, que tem essa coisa assim celestial, que é a vibe que a gente quer trazer pro quarto. A maioria das pessoas usam materiais pra fazer essas pontinhas de estrela ou raios de sol, fazem com palito, até com metal. Eu resolvi fazer de papel porque eu acho que é um material barato e fácil de trabalhar. Então bora lá agora pro estúdio que eu vou mostrar pra vocês como fazer isso. Na maioria das referências que eu encontrei, a parte que fica iluminada, da luminária mesmo, ou era feita com um globo ou com um globo meio que achatado. E aí eu fui e comprei. Qual do tipo? Nenhum dos dois foi esse daqui, que eu acho que é o meio do caminho entre um globo e uma coisa achatada. Era tipo um disco voador achatado, eu acho. Mas eu acho que eu consegui encontrar uma coisa que reflete bem a minha intenção. Nessa luminária aqui eu paguei R$58,00 e ela vem tanto a parte de vidro aqui, quanto esse suporte e o bocal. Foi R$58,00 mais R$48,00 de frete. Saiu bem caro, comprei lá naquele site amarelinho, parcelei em trocentas vezes o máximo que eu podia. Mas... Tirando o frete, não fica tão caro assim, né? Isso aqui com a luminária, o suporte e o bocal. R$58,00. O problema é o frete. O frete é quem carece, né? Mas mandar pra Vitorinha, às vezes, é complicado. Mas eu também encontrei o globo de vidro um pouco mais barato e o globo de plástico é ainda mais barato. Começa com uns R$35,00, R$45,00. Então, dependendo do seu objetivo, pode ser uma opção também. Com a luminária definida, isso aqui vai ser a parte principal. Mas o que vai dar a cara que a gente quer, que são aqueles raios de sol, ou no meu caso, que parecem mais pontas de estrela, vai ser a estrutura de papel. Pra isso, voltamos à era medieval desse canal, que foi Criando Moldes. Os links pra vocês baixarem já estão aqui na descrição. Mas vamos lá pra vocês entenderem. Esse daqui é o molde da ponta da estrela. E esse daqui é o molde que vai segurar as pontas das estrelas. Mas vamos começar devagar. Vamos lá. Primeiro, vou mostrar pra vocês como montar essa ponta de estrela. Vou recortar aqui. Esqueci de falar. Eu peguei um papel cartão, tá, gente? Cortei no formato de uma folha A4 e imprimi direto nele, na parte áspera. Tem uma parte de fora que é branca, que é mais lisinho, mais polido, tá? Aí aqui, pra gente conseguir fazer uma dobra mais bem feita, é só pegar a régua, colocar aqui em cima da linha. Aqui eu tô usando esse estilete aqui, que é mais fininho, mas pode ser qualquer estilete, tá, gente? É só passar de leve aqui na dobra pra gente fazer um vinco e ele dobrar melhor. Cuidado pra não vazar até embaixo e cortar tudo, tá, gente? É só pra fazer de leve. Fez as marcações aqui, é só vir e dobrar, deixando a parte branca pra fora. No meu caso aqui, eu tô usando esse papel branco porque eu vou pintar depois. Mas se você já quiser comprar o papel na cor que você quer que fique a sua estrela depois, aí já é um passo a menos a parte da pintura. Por que você não comprou na cor que você quer depois? Porque eu quero que ela seja dourada, bem brilhante, não tinha papel assim onde eu fui comprar. Senão eu já tinha comprado logo, então... Aí eu preferi o branco porque pega a cor mais fácil, né, gente? Gente, eu já tô aqui todo destruído, tá? Todo suado, a gente mal começou o vídeo, né, Pedro? Já tá tudo derretido, já muito quente hoje. Agora você tá na academia, né? Quem sabe não fazer um vídeo sem camisa. Vou começar a explorar esse lado biscoiteiro, meu. Pode atrair um outro público. N-O-Isa-Gol. N-O-Isa-Gol, isso mesmo. Bom, olha só, a gente fez todas as dobras e ficou essa abinha aqui que vai servir pra gente colar. Então é só pegar um pouco de cola. Um pouquinho de cola. E aí eu passo aqui na parte de fora da abinha e na parte interna aqui da estrela. E aí é só vir aqui e fechar. Essa daqui é uma das pontas da nossa estrela. A estrela que eu fiz foi pensando nessa luminária aqui que tem 14 centímetros de diâmetro aqui. Então, pra esses 14 centímetros de diâmetro, eu fiz 12 pontas de estrela. Já preparei elas. Então aqui, ó. Fiz todas. E com todas as pontinhas de estrela prontas, vamos passar pro outro molde que eu falei pra vocês. Que é esse daqui. Parece um solzinho pra uma criancinha pintar. Mas, na verdade, eu peguei isso daqui, recortei em papel paraná e ficou assim. Ainda um solzinho de criancinha pintar. Com isso daqui pronto, é só vir aqui com as estrelinhas, pontinhas de estrela e encaixar aqui, ó. É claro que ele não fica encaixado. Então, pra ele ficar preso no lugar, é só vir aqui, passar um pouco de cola quente. Eu não vou passar pouco, não, porque eu quero que esse negócio fique bem preso. Então, eu vou caprichar na quantidade de cola. Então, eu não quero correr esse risco, não. Aí, a parte que tiver na emenda aqui, ó, que é onde tá a dobra, eu vou botar ela pra baixo. No caso aqui, tá pra cima, mas vai ficar pra baixo depois. Aí, cola aqui e aí vai ficar assim. Assim, a quina aqui, ó, tá lisinha. Não tá... Imagina se a gente bota essa ponta aqui, onde tá a emenda, pra ficar aqui assim. Não vai ficar legal. Então, é só prestar atenção nessa parte. E agora, eu vou pegar e colar todas elas aqui. Terminei de colar. Acho que ficou bonito, né? Que chique. Dá pra fazer... Headpiece. Headpiece. E aí, gente, só pra vocês entenderem o que vai acontecer. Isso aqui vai tá lá no teto, com o buraco do teto aqui. E isso daqui vai vir aqui e vai encaixar aqui, ó. Já tá bonito o branco, né? Uma coisa meio nearby. É, menino. Uma vibe... Como que é o nome daquele prédio lá, que é um disco voador? Não sei, mas é uma vibe... Fizeu de Niterói? Isso aí. Eu acho que tem uma vibe mesmo. E aí, gente. Eu até achei bonito o branco, mas como eu falei, eu vou pintar de dourado. E eu vou pintar com tinta spray. Porque eu acho que fica com acabamento melhor. Comprei essa daqui, que tem essa tampa cromada, mas o cara falou que não fica exatamente cromado assim. Não testei, vou descobrir agora junto com vocês. Mas bora lá pintar e ver o que que acontece. Terminei de pintar, gente. Olha como ficou. Tô parecendo um solzinho. Também pintei a outra parte aqui, que vai ficar lá no teto, onde tem o bocal. E aqui atrás, ó, eu coloquei quatro pedacinhos de fita dupla face. Pra gente prender direto no teto. Antes de pintar no teto, eu vou cortar. A gente tá no escuro aqui, gente. Porque desliguei o disjuntor. Então, já vou subir aqui e cortar fora essa luminária horrorosa, que eu já queria fazer isso há muito tempo. Ui, o tanto de poeira. Ui. A gente tá respirando tudo isso. Meu Deus. Agora, eu vou prender primeiro isso daqui. Fitinha. Bom, gente. Aqui eu vou prender os fios aqui no bocal. É só prender no parafusinho. O que você tá fazendo? Agora, eu tô fazendo um improviso aqui, porque essa parte aqui, esse suporte, veio sem os parafusos. E aí, eu tô prendendo um outro parafuso aqui, pra ver se vai funcionar. Fixei no teto. E o suporte, gente, acho que ficou bom. O maior que tá tudo com a mesma cor, então eles meio que se... Camuflam. Camuflam. E agora, eu vou colocar a lâmpada. O certo seria ligar o disjuntor e acender pra ver se ela tá acendo, né? Porque senão, a gente vai ter um trabalhão pra colocar o globo aqui e depois não acende. Será? Vamos arriscar? Vai ser mais emocionante. Vamos lá, vamos com emoção, então. É agora a hora, gente. Será que vai ficar bom? Será que vai ficar parecendo uma luminária de cozinha? Será que vai cair lá de cima e quebrar? É a cozinha do Castelo Ratinho Lula. É difícil? É difícil, porque tem muita coisa rolando aqui ao mesmo tempo. São os papéis, são os fios que estão aqui dentro. É meu dedo passando na frente da câmera. Desculpa aí, gente. Eu acho que eu vou precisar da sua ajuda. Ai, não. Acho que eu... O que eu tenho que fazer? Encaixar a luminária. Ai, meu Deus. Você consegue sozinho? Foi? Não. Calma aí, gente. É porque eu tenho que puxar esses aramezinhos aqui, ó. Ele abre uma boquinha e encaixa o arame aqui. Eu vou lá, gente. Aguenta aí. Cuidado. O que eu faço? Tenta fazer isso daqui, ó. Vai amassar um pouco, mas tá seco. O outro também aqui, ó. Pra dentro, assim? Abre o máximo que você conseguir. Porém, essa mão tem que ficar de lado, porque senão... Ah, entendi. Calma. Porque também não dá. Ó. A minha mão já soltou tudo. Já soltou? Uhum. Tira a mão. Não. O que aconteceu aí, já mudou de posição? Ai, as coisas nem sempre acontecem como a gente espera, né? O que foi? O... E aí eu vou ter que tirar ele daqui. Eu não quis tirar pra reaproveitar, mas... Às vezes a gente quer cortar o caminho, e acaba falando que é um caminho mais longo ainda. Agora vai? Vamos ver, né? Cruza os dedos aí. Vai, tá seu. Vai, tá seu. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Foi? Foi? Não. Gente, é muito difícil colocar isso. Eu subestimei a dificuldade, porque quando você faz isso, com ele na sua mão, é uma coisa. Agora, quando você faz isso com ele aqui no pé, e com medo de quebrar... Foi? Foi. Ele conseguiu. Não pode cair na nossa cabeça. Nossa, gente. Agora vamos acender? Vamos lá. Tô derretido. Gente, ainda não acendi. Doctinho vai acender agora. Posso? Ai, meu Deus. Pode? 3, 2, 1. Mas antes, tendo um recadinho muito especial. Vamos lá, gente. Antes de acender, já deixa o seu like aí. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Se inscreve no canal. E comenta muito também se vocês gostaram. Se vocês vão fazer aí na sua casa. A gente nem pediu emoji dessa vez, né? Estrelinhas pra combinar com... Emojo de estrelinhas. Deixem vários emojis aí. E é claro, gente. Não perca a chance de se tornar um apoiador do canal. Se tornar um mimado do Tássio. Lá em apoia.se barra Tássio. Porque além de ter a chance de ser sorteado com os itens que a gente analisa aqui no canal. Agora temos um podcast chamado Casas e Acasos. Que falamos de casas sempre com a participação de vocês. Então, pra participar e pra conseguir ouvir. É só se tornar um apoiador em apoia.se barra Tássio. Podcast semanal. Toda quarta-feira. Toda quarta-feira, gente. Vai ter conteúdo do Tássio lá. Terça, quarta e quinta. Terça, quarta e quinta conteúdo só pra vocês. Mas bora lá, você vê agora? Vamos lá, gente. Agora vai ser de pra valer. Contagem regressiva, produtos. 3, 2, 1. Gente, ficou igualzinho o sol. Caraca. Olha isso, gente. Ai, eu amei. E quando diminui a intensidade do brilho da coisa, ela fica assim. Mas, pessoalmente, ela tá mais ou menos assim. Gente, a lâmpada acaba que fica próxima aqui do vidro. Tá vendo? A pontinha da lâmpada. Enfim, gente. Amei. Tá uma mistura de estrela com sol, né, Produk? É. Tá meio duro. É um sol estrelar. Porque criou aquele efeito de iluminando o teto mais próximo. E os cantinhos vão ficar mais escuros, né? Isso. Isso. Eu amei, gente. Me fala aí nos comentários o que vocês acharam. E eu gostei também que a luz ficou assim, amarelinha, mais aconchegante. Porque antes parecia um escritório de contabilidade. Horrível. Branco. Aquela luz fluorescente branca péssima. Gente, adorei. Vocês viram que a gente comprou a luminária já pronta? Que eu acho que é bem bonita já. Mas, com certeza, essas pontinhas ali deram a vibe celestial que a gente queria. É tão celestial que é uma mistura de estrela com sol. E o sol é uma estrela. É o eclipse. É o garoto que tá pensando que ele tá pensando que ele... Gente, adorei. Me conta aí nos comentários o que vocês acharam. Se fariam também. Acho muito fácil de fazer. Me conta aí. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus